Seja bem-vindo ao Café e Bíblia desse dia. Eu quero deixar para o teu coração Mateus capítulo 8, para a gente refletir um pouco sobre a Palavra de Deus para edificar nossas vidas. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Aqui narra a história de um jovem que estava leproso. E quando você olha para a história antiga, para a história do povo de Israel, povo judeu, você percebe que na cultura antiga, a lepra era uma grande desgraça na vida de uma pessoa. O leproso era colocado fora da cidade, fora dos muros da cidade. Era como se fosse o lixo daquela cidade. O leproso era jogado ali. Ali ele não tinha convívio mais com a sua família, ali não tinha convívio mais com a sua sociedade. Um jovem que estivesse ali não teria mais as oportunidades de um jovem comum, de diversão, de estudo, de oportunidades em geral. A sua vida estava decretada como fim. Não havia mais esperança para aquela pessoa. Uma das coisas também que a lepra tipificava naquela época era a podridão espiritual. Era sinal de pecado. De pecado tal, que não podia nem conviver com as pessoas. Ninguém poderia tocar naquela pessoa. E ele não poderia tocar em ninguém, porque se ele tocasse em alguém, aquela pessoa se tornaria também impura. Porque era visto dessa maneira, como um impuro. Como alguém que você não pode nem chegar perto. Imagina a vida desse jovem. Uma vida sem sonho. Uma vida sem projeto. Uma vida sem expectativa. Totalmente decretado o seu fim. Assim, tem sido também a vida de muitas pessoas hoje em dia. Não por causa de uma lepra. Não por causa de uma doença. Mas talvez por causa de uma condição social. Por causa de uma condição moral. Por causa de uma vida tão deplorável. Talvez tenha um passado, uma história tão triste. Já fez tantas coisas erradas. Cometeu tantos crimes. Já fez tudo o que envergonha um ser humano. Talvez os seus pais têm vergonha de você. Talvez os seus irmãos têm vergonha de você. Talvez esse é o tipo de pessoa tão complicada, tão difícil, tão suja. Que ninguém quer ser seu amigo. Que ninguém olha mais por você. E que talvez você tenha uma revolta no coração porque ninguém te estende a mão mais. Ninguém te socorre. Você é como se fosse invisível. Por onde você passa, ninguém percebe você. Ou se percebe, te ataca, te acusa, te joga para fora. Assim, tem sido a vida de muitas pessoas. Quando você anda em algumas ruas aqui de Belo Horizonte ou em vários lugares desse mundo, você encontra pessoas jogadas no chão por causa de drogas, por causa de bebidas, pessoas vivendo totalmente à margem da sociedade, sem nenhuma expectativa de futuro. Pessoas que talvez não chegou até esse ponto, mas na sua alma, na sua depressão, no seu sofrimento, a sua autoestima já foi lá embaixo, já não existe mais. E a pessoa se vê sem nenhuma expectativa. Não tem coragem mais de sonhar. Não tem coragem mais de se aproximar de alguém para ter um relacionamento. Não consegue ter amizades. Seu coração amargurou totalmente. Perdeu toda a esperança. Nesse dia, eu quero apresentar para você alguém que pode tocar em nós. Alguém que não nos despreza. Alguém que não nos abandona. Independente do nosso estado. Independente do nosso estado físico, social, moral e espiritual. Existe alguém que se importa conosco. E esse alguém é Jesus. Jesus estava no monte. Normalmente, quando se ia ao monte, era para orar e pregar. Jesus estava tendo aquele momento ali especial. Um momento espiritual. E ao retornar, descendo daquele monte, ele encontra com esse jovem. Esse jovem chega até Jesus. O texto narra para nós, dizendo que ele aproximou de Jesus. Não podia um leproso aproximar de uma pessoa. Não podia aproximar de ninguém. Mas ele se aproximou de Jesus. Por que ele fez isso? Por que ele se arriscou? Por que ele não teve vergonha? Ele não teve dificuldade de aproximar de Jesus? Provavelmente, porque ele estava de longe ouvindo o sermão de Jesus. Ouvindo a pregação de Jesus. Provavelmente, e já conhecia a fama de Jesus. E ao conhecer a fama de Jesus, o seu coração se encheu de fé. O seu coração se encheu de esperança. Em detrimento das pessoas à sua volta, do que iriam falar ou pensar dele, ele focou em Jesus. Ele foi até Jesus. Ele não se preocupou com nada à sua volta. Ele só queria falar com Jesus. Por que ele fez isso? Porque o seu coração creu. Talvez o que falta para você nesse dia é ter essa atitude. Eu preciso de Jesus. Se os homens não olham para mim, se ninguém me toca, se ninguém me visita, se ninguém derrama amor na minha vida, não importa. Eu vou até quem resolve. Eu vou até Jesus. Eu vou falar com Jesus. Eu vou me aproximar de Jesus. Eu vou me quebrantar diante de Jesus. Eu vou pedir socorro para Jesus. porque Jesus é amor, é misericórdia, é graça, é favor. Jesus não despreza ninguém. Jesus disse para Deus que ele nunca desprezaria, nunca jogaria fora nenhum daqueles que viessem até ele, daqueles que o Pai o desse. Não importa o seu estado. Ele foi até Jesus. Uma das coisas que impede as pessoas de vir até Cristo, de vir até Deus hoje, é porque elas estão esperando a sua vida se resolver. Eu não vou para Jesus agora porque existe algo errado na minha vida. existe algo que envergonha, então eu não vou. Não faça isso. Venha como você está. Ele foi leproso, ele não foi curado. Ele foi sujo, ele não foi limpo. Ele foi talvez mal cheiroso, ele não foi perfumado, mas ele foi. E Jesus, o que Jesus fez? Jesus não desprezou a vida daquele jovem. Quando ele chegou até Jesus, ele se prostrou, ele adorou de joelhos. Ele reconheceu quem era Jesus. Quando você se aproxima de Jesus, você precisa reconhecer quem ele é. Hebreus 11,6 diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que ele existe e ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando você vem até Cristo, quando você vem até Deus, você precisa entender quem ele é. Ele é Deus. Se ele é Deus, ele é poderoso. Deus é poder. Deus também é amor. Deus é misericordioso. Deus é Pai. Quando você se aproxima de Deus, você precisa crer que ele existe. Então ele se torna galardoador. Aquele que dá presentes. Eu não sei qual presente que você precisa nesse dia, mas Jesus tem para te dar. Talvez seja uma cura. Talvez seja uma provisão. Sei lá qual milagre você precisa. Ele sabe. É tempo de você entregar o teu coração para ele totalmente. Se render como esse jovem. Se prostrar. E o que Jesus fez? Jesus tocou naquele leproso. saiba, não podia tocar em um leproso. Diante dos homens naturais, Jesus estaria se tornando ali impuro. Mas ele não se importou. Ele tocou naquele leproso. Ao tocar no leproso, Jesus causou duas curas. A física tirou a lepra e a emocional, devolvendo a ele dignidade e valor. Devolvendo a ele autoestima. Por quê? Jesus poderia simplesmente liberar uma palavra, seja curado e vá embora. Mas Jesus não fez só isso. Jesus tocou, dizendo para aquele jovem, ninguém te toca, eu toco. Ninguém se importa, eu me importo. Ninguém te ama, eu amo. Ninguém vem atrás de você, eu estou aqui por você. Ninguém te dá atenção, eu parei a minha caminhada para tocar em você. Jesus estava devolvendo para aquele jovem dignidade. Jesus quer devolver dignidade para você. Talvez você viveu uma vida toda errada. Você tem vergonha da sua história. Jesus tem poder para apagar a sua história, devolver a você dignidade. devolver a você uma nova história. Esse jovem saiu dali com a sua cura, saiu dali com o seu milagre, saiu dali com o testemunho. E por onde ele andava, ele poderia dizer, eu conheci Jesus e Jesus mudou a minha história. Só tem um que pode mudar a nossa história. Só tem um que pode apagar o nosso passado e nos purificar. Não é uma religião, não é um pastor, não é um padre, não é um papa, não é ninguém dessas pessoas. Só existe um, Jesus Cristo. O sangue dele derramado naquela cruz é poderoso para apagar o seu passado e para mudar a sua história. Deixe ele tocar na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Deixe ele tocar na sua história, deixe ele tocar nas suas emoções, deixe ele tocar no seu histórico de vida, deixe ele tocar no seu coração, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. que Deus possa tocar você onde você estiver agora, liberando sobre você cura, cura física, cura emocional, cura psicológica, cura em todas as áreas e liberando assim a provisão do alto, que só ele tem, porque ele te ama com amor incondicional. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.